E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês várias ideias pra vocês decorarem a casa São ideias bem baratinhas, que dá pra decorar vários ambientes, vários cômodos da casa Eu espero muito que vocês gostem Não esqueçam de deixar o like aqui já no comecinho do vídeo pra você não esquecer E semana passada, se você perdeu o vídeo da semana passada, gente Eu quero que você volte ali pra assistir o primeiro ambiente da nossa casa nova Que a gente... não foi uma transformação, foi uma etapa do zero, que foi a lavanderia Então eu gravei todo o processo, desde quando tava só o reboco até o final O vídeo tá bem legal, então se você não viu ainda Então é isso, eu espero muito que vocês gostem das ideias de hoje Ai gente, já se preparem pro Natal, tá? Porque já estou com muitas ideias aqui, eu quero todo mundo decorando a casa esse ano, tá? Nem que seja uma decoraçãozinha simples que eu vou fazer aqui Eu quero que vocês coloquem um toquezinho aí na casa de vocês também Já podem deixar ideias, sugestões também de vídeos de Natal aqui Que eu vou estar lendo nos comentários, ok? E agora então vamos lá pro vídeo Bom, a nossa primeira ideia é muito simples São reaproveitando aqueles potinhos de requeijão, né? Tem vários modelos e vários copinhos, mas esse aqui é um bem clássico E gente, fica muito legal pra fazer um organizador de porta-temperos Eu tô juntando aqui alguns porque eu quero ensinar a fazer um suporte bem legal E utilizando esses potinhos de requeijão pra guardar os temperos É, aqui uma ideia legal seria pintar as tampinhas, né? Tudo de uma cor, com uma tinta em spray Mas já vão juntando o potinho de vocês Que assim que eu ensinar a fazer o suporte A gente vai usar esses potinhos pra colocar eles ali Pra organizar todos os nossos temperinhos aí E essa parte da frente você pode fazer com papel adesivo preto E depois escrever com uma canetinha branca Ou você já encontra pra comprar essas pegs recortadas Dessas formas bonitinhas pra você colar Que já são próprias pra colocar em vidros Pra escrever esse tipo de coisa De tempero, de alimentos Fica bem bonitinho pra decorar E organizar a cozinha também Olha só que legal essa ideia pro quarto A pessoa pegou um pedaço de uma ripa de madeira E aí ela pegou tirinhas de couro Pode ser talvez uma cinta velha Que você tem aí E aí você corta E faz ali tipo uma argolinha E parafusa ali por trás Olha só que legal que fica Dá pra você pendurar as roupas no cabide Pra ficar mais organizadinho Uma ideia super legal pro quarto Que eu gostei bastante Gente, olha que lindo Essa ideia de porta revista E você pode fazer pra colocar livro Em quarto de criança Pra colocar os seus livros também Eu achei muito, muito legal É que fica a capa assim exposta Então eu achei bem interessante O que a pessoa fez? Fez um fundo Pode ser talvez se você tem aquele Sabe aquele fundo de guarda-roupa mais fininho Que você tem aí talvez guardado num canto Pensando em fazer alguma coisa Você pode fazer o fundo com aquilo Ou com um MDF mais fininho As duas laterais com duas ripas de madeira E depois ali na frente Mais um pedaço de ripa Pra segurar os livros Olha só que legal Como é coisa levinha Você pode até fazer com cola de madeira Vai segurar super aí esse projeto Ele não tem segredo nenhum Só pedacinhos de madeira Se for pra colocar coisas leves Pode super usar a cola de madeira aí Olha essa decoração na parede Utilizando papel adesivo Ou fita isolante O que você preferir Aqui a pessoa cortou várias tirinhas Do papel adesivo Ali parece que ela fez até ali no cantinho Com fita isolante E depois fez essa decoração na parede Você pode fazer molduras de quadrinhos Alguns detalhes assim Que fica bem legal Gostei bastante Ali principalmente do quadrinho de zebra Que ela foi deixando os espacinhos brancos E depois colocou os desenhos da zebra ali em cima Eu amei demais essa ideia Muito bacana e criativa Olha que legal essa ideia Reaproveitando um pedaço de janela Aquelas janelas mais antigas de madeira A pessoa pintou com esse tom de verde bem lindo E colocou ali na parede Apenas um pedaço da janela Pra colocar as correspondências As cartinhas E ali embaixo Ela ainda aproveitou Pra colocar uns ganchinhos Pra pendurar a chave Uma ideia muito legal E bem criativa aí também Que já dá um toque especial na sua casa Uma ideia muito legal E criativa Pra decorar com lâmpadas Sabe aquelas lâmpadas mais antigas Que talvez você possa ter guardado aí Então gente Olha só que legal A pessoa tirou aquela partezinha de cima Você pode tirar com muito cuidado Tá com um alicatezinho Aqueles alicates de ponta Você tira aquela partezinha ali em cima Dá uma lixadinha E aí depois você pode amarrar uma cordinha Como a pessoa fez aqui Alguns ela colocou Fez tipo um arquinho com ferrinho Pra ficar um outro detalhe E também pendurou a cordinha Coloca um pouquinho de água E você pode colocar plantinhas ali Pode fazer com planta artificial também Com plantinha natural Fica muito legal pra decorar Um cantinho da casa Pra fazer também num bastidor redondinho E deixar uma mais alta Outra mais baixa É pra decorar a festa Pra colocar no painelzinho da festa Com plantinhas É uma ideia bem utilizada Em casamentos rústicos Ao ar livre Que a pessoa pendura Essas lâmpadas em árvores Fica bem legal também Mas aqui a gente pode aproveitar Pra decorar um cantinho da casa Que vai ficar super bacana Gente, essa ideia eu achei maravilhosa E muito legal O que a pessoa usou aqui? Pediu pra cortar um pedaço De madeira redondo Ou se você já tiver Um pedaço de madeira Você pode fazer quadrado Se quiser, pode mandar cortar um triângulo Um hexágono A forma que você preferir Aí o legal é você pintar Esse pedaço de madeira De uma cor que tenha um contraste Com a sua parede Se você for colocar uma parede cinza Pinta com um chumbo Um cinza mais escuro Ou... Cinza combina com tudo, né? Então você pode pintar Essa cor Esse bege Um terracota Que fica muito lindo E aí colocar Aliás, falando em cores Vou trazer um vídeo De combinações de cores Vocês sempre me pedem Eduardo, que cor combina Aqui no meu quarto Gente, vou trazer um vídeo Da cor da parede Que vai combinar Com o jogo da cama Que vai combinar Com o quarto Que vai combinar Com a mesinha Que vai combinar Com todas as cores Que você pensa Que não combina Vou combinar, tá? Então vou trazer esse vídeo Com ideias de cores Pra você decorar Sua casa Muito legal Voltando à nossa ideia aqui Então o que que era? Apenas um pedaço de madeira A pessoa colocou uns ganchinhos Utilizou pra colocar As chaves ali Uma outra ideia Muito legal É a garrafa de vidro Que você pode pegar Qualquer garrafa Que você tem aí Pintar com uma tinta em spray Colocar um galho seco Colocar uma plantinha Como ela fez aqui Pra fazer essa composição Já fica muito legal Aí na decoração Pra fazer a composição Fica legal na decoração Ok? Uma outra ideia Que eu achei muito legal Principalmente pra quem Tem área externa Na parte do Da área gourmet Na churrasqueira Olha só que legal A pessoa pegou Aqueles dois barris Que eu não sei onde encontra Mas eu queria muito Um negócio desse Pra eu fazer Num cantinho De uma sala Uma pintura bem legal E aí o que ela fez? Colocou dois em cada Se vocês souberem onde encontra Aí vocês me contem, tá? Colocou dois em cada lado E aí depois colocou ali Uma tábua Bem grandona E essas cadeirinhas Gente, olha que fofa Dá super pra fazer Essa ideia É muito fácil Tudo quadradinha É uma ideia simples E bem fácil aí Pra fazer numa parte Da churrasqueira Que eu gostei bastante Aqui ainda nessa foto A gente tem uma outra ideia ali Que são aqueles Cobogós Que são aqueles cubos Que você encontra Em material de construção Nessas lojas de departamento Eles servem, né? Pra entrar luz No ambiente Tanto pra tampar o ambiente Mas não tampar completamente Porque como eles são vazados Eles têm a função De decorar, né? Esse ambiente E de trazer mais luz Também É uma ideia bem legal Hoje em dia No mercado Você encontra várias formas Desses cobogós De vários desenhos E é lindo também Pra fazer o fechamento De uma parede Deixando esses detalhes aí Olha que fofinha Essa ideia Pra quem tem uma varanda Principalmente pra quem Mora em apartamento Que não tem muito espaço Pra colocar as plantas Aqui a pessoa fez um ripado Com ripinhas de madeira E depois várias prateleirinhas Dá pra você fazer Uma hortinha de temperos Dá pra você colocar Cactos, suculentas Várias plantinhas Que vai ficar bem legal Eu amei essa ideia Muito simples Não esquece de passar Um verniz ali, tá? Pra sua madeira durar mais E deixa um acabamento Bem lindo nas peças também Depois que a gente passa Um verniz Uma ideia muito legal Pra quem coleciona Rolhas de vinho Olha só que bacana Você pode pegar Um potinho qualquer E depois com pinguinhos De cola quente Você vai colando A rolha em volta Dos potinhos Fica uma ideia linda Pra decorar a cozinha Pra colocar os itens Os utensílios ali Que você mais usa No dia a dia Uma ideia bem bacana Outra ideia Fazer quadrinhos também Com essas rolhas Pode pegar uma moldura normal Colar ela num quadrinho Assim numa moldura E aí depois você pode utilizar Pra colocar recadinhos também Com alfinete Que fica super bacana Mas essa ideia do potinho Você pode utilizar Tanto pra colocar Esses itens de cozinha Quanto fazer um cachepozinho Pra depois Colocar uma planta dentro Você pode fazer Igual essa ideia E depois encaixar o vasinho Com a planta ali Vai ficar bem legal Olha que legal essa ideia Com corda de sisal Pra você fazer um cestinho Pra colocar roupa suja Pode fazer também maior Pra guardar brinquedo De criança É uma ideia muito bacana Você pode pegar Uma caixa Dessas organizadoras Ou até uma caixa De papelão mesmo E aí você vai passando Cola quente E vai enrolando A corda de sisal Em volta de toda Essa cordinha Aqui O detalhe que eu amei Foi esse efeito Que a pessoa fez ali embaixo Que ela começou Com um rosa mais escuro E depois foi só Como se ela estivesse Limpando o pincel ali Pra deixar esse tom Mais clarinho Amei demais Essa ideia E ela fez tipo Uma roupinha Ali com tecido Pra colocar por dentro Pra vestir ali E eu achei Muito, muito bacana Essa ideia Principalmente pra colocar roupa Ou como eu disse Pra colocar coisas De criança Fica bem legal A gente viu bastante Ideias de porta-chave Lá pro fundo Olha essa Que legal e simples Um pedacinho De galho seco Né? Não esquece De passar o verniz E aí a pessoa Colocou três ganchinhos E apenas um fiozinho Ali pra pendurar a chave Uma ideia rústica E bem baratinha Aí pra decorar a sua casa Olha essa Gente Eu preciso Eu juro que eu vou fazer Isso aqui um dia Tá? Eu tinha feito um vídeo Assim de ideias de cozinha Eu falei Gente eu prometo Que eu vou fazer Essa fruteira E o que eu fiz O vídeo da semana passada E ensinei a fazer a fruteira Essa ideia Que eu achei demais Essa divisória E eu preciso muito fazer Porque é muito fácil E fica muito lindo Podia ser simplesmente Só as divisórias Podia Mas olha que incrível Essa ideia De fazer aqueles nichos Ali no meio Pra pôr as decorações Gente Estou apaixonado Estou apaixonada E esse amor é tão grande Quem tem uma casa Aí pra deixar Eu fazer essa ideia Comenta aqui Edu vem fazendo a minha casa Gente eu amei Meu Deus Meu Deus Eu quero muito fazer Essa ideia Gente é muito simples Apenas pedaços De madeira Depois um quadrado De madeira E depois você vai Parafusar tudo E passar um verniz E tá lindo Nossa eu tô apaixonada Estou apaixonada Por essa ideia Já é minha ideia Favorita desse vídeo Tá Se for a tua Também você me conta aqui Olha só Lembra lá atrás Que a gente tinha visto Ideias com fita isolante Ou papel adesivo Recortado Aqui essas ideias São com washtape Que são umas fitas Decoradas Que você encontra Em papelarias Geralmente vende A caixinha com cinco E tem de várias cores Essa fita washtape Tem com glitter Com desenho E fica muito legal Para você fazer Molduras mesmo Na parede Igual essa ideia aqui E aí depois Você pode imprimir Frases ou fotos E colar no meio Dessas molduras Que você criou Uma ideia muito baratinha E super criativa Para você dar um toque Especial no seu quarto Olha só que legal Esse relógio Feito com uma roda De bicicleta Se for uma bicicleta De criança Fica mais legal ainda Porque é pequenininha A rodinha Então você pode fazer Um relógio Para uma área Da churrasqueira Ou se quiser fazer Até para dentro De casa Também Fica ao seu critério Mas eu acho que fica legal Para um espaço gourmet Para uma área Fora de casa É uma ideia Bem bacana Você pode pintar O área da cor Que você preferir Com spray Que é mais fácil E aí depois Fazer essa ideia Aqui dos números Eu não sei Se esse relógio funciona Ou se ele é só decorativo Mas é uma ideia Muito legal Mesmo que seja Só decorativo Já dá um toque Na sua decoração E ainda mais Se você tiver uma roda Trancando o canto Já aproveita Para fazer essa ideia Olha só que legal Essa ideia de cozinha Também A pessoa pegou um ralador Você encontra Esses raladores Nessa lojinha De R$1,99 Não vai ser R$1,99 Mas você encontra Nessas lojinhas E aí a pessoa Parafusou ele De ponta cabeça Numa tábua de carne E utilizou Para colocar os utensílios Aqui fica legal Você pintar também Com uma tinta em spray Você pode pegar a tábua Eu já quero fazer Essa ideia Mais revolucionária Que eu quero pintar Essa tábua de preto E o negocinho ali Eu quero fazer Com uma outra cor Deixa eu ver O preto Vou pensar na cor E vou fazer essa ideia Que eu gostei bastante E aí você pode colocar Os itens ali Os utensílios de cozinha Que fica uma ideia prática E uma ideia decorativa Para a sua cozinha também Então foi isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Olha só Não esqueçam De deixar o like Aqui embaixo Se inscrever no canal Se você for novo por aqui Seja muito bem-vindo Não esquece De ver o meu vídeo Da lavanderia Semana passada Que tá muito legal Teve vídeo de transformação De banheiro também Semana retrasada Então se você perdeu aí Corre Se atualiza Que temos muitos vídeos Legais por aqui Siga o nosso Instagram Casa do Edu Que eu tô postando Vídeos de Natal Lá também Todos os dias Vídeos curtinhos Com ideias de decoração E é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijo gente E até o próximo vídeo Tchau Tchau